Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Rinata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. As histórias desta Creepypasta não são relatos dos inscritos, elas não são reais. E sim, são histórias criadas por mim. Sendo assim, é proibido copiar total ou parcialmente o conteúdo deste vídeo sem autorização da autora. Peço que inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like. Bons sonhos! O ZELADOR Recentemente me mudei para um apartamento no centro de Recife, capital pernambucana. O apartamento é bem bonito e espaçoso. O que barateou foi o prédio ser bem antigo e precisar de manutenção. Decidi então alugar o apartamento e uma semana depois estava eu em meu novo lar. O prédio tinha uma lavanderia antiga com máquinas de lavar velhas, mas que funcionavam perfeitamente. O espaço poderia ser utilizado das 7 horas da manhã às 19 horas da noite, devido ao barulho que as máquinas faziam. Era uma quarta-feira, larguei do trabalho um pouco mais tarde e como era véspera de Natal e vários vizinhos haviam viajado para a casa de seus amigos e familiares, o prédio ficou um pouco vazio. Cheguei em casa por volta das 19h30 e decidi descer até a lavanderia para lavar duas calças e uma toalha apenas. Seria jogo rápido e foi. Em pouco tempo eu já estava aguardando o elevador chegar a um andar da lavanderia para subir até o meu apartamento. Quando mesmo chegou no andar, travou. As portas abriram apenas na medida de dois dedos, alguns centímetros na verdade. As luzes do corredor de onde eu estava começaram a piscar. Por um momento achei que fosse queda de energia, até que escutei um sussurro, uma voz masculina. A voz dizia, saia daqui. Neste momento olhei para a brecha do elevador, aquela de alguns centímetros, pois a porta não havia sido aberta por completo. E ao olhar eu vi um olho vermelho me observando por esta brecha. Dei um pequeno grito e vários passos para trás, até que vi que aquele olho foi ficando maior e foi aí que percebi que a porta do elevador estava se abrindo, quase como uma câmera lenta. A voz que dizia, saia daqui, ficou mais alta e mais grave. Não esperei para ver o que iria acontecer. Corri como louca para a escada e comecei a subir correndo. Tentei gritar, mas a voz não saía, porém minhas pernas obedeciam o comando do meu cérebro perfeitamente. Não cheguei a ver aquela coisa me seguir pelas escadas, não olhei para trás, mas senti assim, como se algo me perseguisse. Finalmente cheguei ao andar do apartamento onde eu morava e ainda sem olhar para trás procuri as chaves e foi aí que percebi que as mesmas ficaram no andar da lavanderia, em cima da prateleira de produtos químicos. Mas comecei a chorar e a bater na porta do meu vizinho, mas sem sucesso, certamente havia viajado. Foi aí que das escadas surgiu um senhor, franzino, calvo, baixo. Era o senhor Hélio, zelador do prédio, que ao ver o meu estado, correu para me ajudar. Contei para ele o que havia acontecido e o mesmo não esboçou nenhuma reação. Medo, surpresa, indagação, nada. Pedi para que ele não me deixasse sozinha e fomos juntos ao andar da lavanderia buscar minhas chaves. Chaves na mão, ele me deixou no meu apartamento e aguardou eu entrar. Nem preciso dizer que não consegui dormir esta noite. O que será que eu vi? O que era aquilo? No dia seguinte, ao descer para comer algo na lanchonete da esquina, relatei o que aconteceu para a moça que trabalhava servindo as mesas. Éramos amigas. Como somos amigas, ela me contou uma história para lá de cabulosa. Disse que no prédio há uma lenda de um zelador que trabalhava no prédio há uns 10 anos atrás e que o mesmo se suicidou com um tiro na cabeça após a morte de sua esposa. Isso na véspera de Natal. E que ela já ouviu várias histórias de que pessoas que já o viram vagando pelo prédio todo ano, sempre na mesma data. 24 de dezembro. E desta vez quem viu fui eu. Mais tarde, confirmei esta história com o Sr. Hélio. E um mês depois, devolvi o apartamento e aluguei outro melhor na mesma rua. Tudo acabou bem, porém, ouço relatos da aparição do zelador até hoje, 5 anos após o ocorrido.